olá pessoal vamos começar mais um let's play wakufu, com a nossa jornada do heliotrope que conseguiu mais dois companheiros aqui é o seton e o paladino então vamos fazer o almanac aqui deixa eu ver como que está dando e pv, então não preciso me preocupar tanto assim 3 almanacs de uma vez e bora no ultimo vídeo nós terminamos de nós terminamos de de fazer os mercenários de brachman ali dos campos dos seed modes então vamos ainda falta o de a máquina acho que não existe acho que falta a bonta e a máquina é a bonta e a máquina então vamos fazer o de a máquina então vamos pegar um zap para lá onde que ficam os mercenários que estão procurando é para aqui vinte e trinta aqui trinta e quarenta e cinco e depois só sobra e melco certo acredito que o mais perto seja esse drago pelu aqui campos cantantes e aqui floresta sagradical eu tenho que arranjar um jeito de descer nessa nessa parte e eu devia ter vindo por aqui mas enfim já vi que vai ser uma é isso é muito chato aqui de andar por aqui por aqui beleza opa não é isso é isso que eu quero olá olá pegamos um dergo pelu daqui e 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 Opa, aqui tem uns... Shaffer. Aqui... Meu nome, what's up? Certo. Certinho. Bom, bom, muito bom. E agora... Perfeito. Aliás, como que estão... As habilidades aqui? Aí tá tudo... Nossa, a HD... A HD foi lá pro 56. Pro nível do... Quase um nível. E aí, vamos deixar tudo... Nível 45, então. Opa. Caramba. Então tá esses dois... Tem o primeiro acantamento... E provavelmente uma ventoinha. O acantamento tá aqui do ladinho. Vai só achar o que que nós queremos... Desse acantamento... Desse acantamento. Bomba... Aqui. Ok. Foi tranquilo... Esse aqui. Vamos ver o próximo... Mais perto... Aqui. Ah, ventoinha. Nossa, aqui tem um esmagador. Tipo, são monstros aleatórios que vão aparecendo. Tchau. Tchau, GLaDOS. Bora lá. Vamos botar isso aqui em cima que vai ser... Vai ser... Vai ser tenso. Vou botar esse aqui. Esse aqui nem tem muita chance de... Ela atinge. É, aquele ali está praticamente morto, então, vamos destruir esse aqui, que não tem cara de equivalente. Pronto, ó, o próximo é aqui em cima, um acampamento, pelo jeito perto de outra ventoinha, aqui, acampamento, bora, aqui, o que nós queremos com esse acampamento, vejamos, aqui. Aqui. Agora mais para cima, para ter um... Isso aqui acho que não vamos conseguir subir, apesar de geograficamente estar perto. Vamos andar, volto por aqui, pegamos esse aqui, esse terceiro acampamento. Esse acampamento que nós vamos querer, opa, ah não, vai sentar. O que estamos em busca aqui? Em caso de dúvida... Ah... Aqui. Certo. Agora se nós podemos subir... Vamos ver as turbinas. Aqui é revisitar. Vamos ver as turbinas. Vamos ver as turbinas. Opa. Já achamos. Vamos ver as turbinas. Em vez de ir, desviando uma taxa do seu O acampamento está concluído, agora faltam só as duas turbinas que estão lá em cima. Aqui... Opa! O Shaffer, só a lista. Deixar esse para... Para o Seton. Esses dois aqui para o... Dois. E agora temos... Alcance. Você. Esse aqui basicamente selou a morte de uma vez. O que é conflito? O que é conflito? Não tem nada de ajuda. Não tem nada de ajudar. O que é um campeonato? a última ventoinha, está aqui certinho, então as duas missões foram realizadas com sucesso então pessoal, vamos encerrando o vídeo por aqui e nos vemos no próximo vídeo, até mais